Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Curtos Jogos, eu sou o Thiago Rezi e no vídeo de hoje você vai aprender como fazer o boss de fogo do labirinto no réu usando apenas 3 móveis farmáveis e também num rao automático, tá curioso? Então bora pra esse vídeo! E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, dando sequência aqui aos nossos vídeos de boss de labirinto, algo que vocês andavam me pedindo bastante. Hoje é dia aqui do Curtos e eu montei um timezinho que é bem interessante, vocês vão ver aqui, que eu tô usando apenas 3 móveis farmáveis. A estrela do nosso time, obviamente, é essa armadura viva de água e você vai falar, CJ, isso daí não é farmável. Bom, é um 3 estrelas, né? Se você tá querendo fazer labirinto no réu e até hoje não tem uma armadura viva de água na sua conta, bom, aí complica minha vida, né? Antes de eu explicar o time, como funciona, porque funciona e tudo mais, eu tenho que mostrar algo para vocês, vamos entrar aqui no labirinto. A primeira coisa que você tem que levar em consideração pela sua conta em relação a minha é exatamente isso daqui, efeitos do campo de batalha. Isso significa o quê? Primeira coisa, isso aqui você pode ignorar a habilidade líder que depois eu vou explicar melhor, mas vai precisar de coisas como Determination que eu vou explicar melhor também no final desse vídeo. Mas os totens fazem muita diferença, principalmente o Pedra Guardiã, que é o totem lá de arena, que dá defesa. Altar de Cristal, que é o totem de HP, também influencia bastante. Espada Antiga dá uma ajudinha. O Protetor Ancion Caído, que é o de dano crítico, o totem de arena também faz bastante diferença. E nas bandeiras de guildas, todas elas fazem diferença. As minhas nem são tão upadas assim, acho que provavelmente as bandeiras de guildas de forças devem ser bem melhores. Mas a mais importante de todas, obviamente, é a de defesa e também de dano crítico. Podem perceber que a minha tá meia boca. Santuário de Água, o totem de arena lá também faz um pouquinho de diferença. Então na hora de runar seus bichinhos, vocês levem em consideração que eu tenho esses totens aqui nesses níveis. Obviamente que eu vou ensinar também pra vocês como conseguir fazer isso daqui sem ter esse nível de totens. Até porque, bem, eu tô usando três bonecos só pra fazer um teste, só pra demonstrar pra vocês que é o mínimo que vocês precisam. Mas você tem mais dois slots aí pra colocar mais dois bonecos que vão te ajudar. E nesses dois bonecos que faltam, você pode encher de determination, pode encher de enhance. Elas são os famosos buchas de canhão. Só pra dar mesmo status, porque o único mob que importa é o níquel. Vamos pro play e aí sim eu vou explicar pra vocês. Primeiramente, como eu disse, o mob aqui que importa de verdade é o níquel. Eu tenho que chegar somente com o níquel lá no boss. O que vai solar realmente aqui o nosso time e tudo mais. Então o meu time eu tô montando ele em volta dele. Vocês estão percebendo aqui que tem uma mechanic, que é um mob que é farmável. Ela tá seis estrelas. Não precisa. Eu só botei ela seis estrelas porque eu quis fazer esse teste mostrando pra vocês que com três bonecos funciona. Esse Verumus aqui, ele é farmável. E poderia ser qualquer outro boneco que me fizesse chegar até o boss. Como eu escolhi, eu tentei com a Lápis, só que a Lápis tava dando um pouquinho deboesta. Então eu botei o Verumus que ficou mais safe pra fazer essa fase de rotas. Lembrando novamente que eu deixei dois slots vazios. Eu poderia botar também um Tyron ali pra controlar. Um Poseidon. Ou qualquer coisa mesmo só pra chegar lá. A McKenna eu dei uma runadinha um pouquinho melhor exatamente pra ela poder segurar esse meu Verumus que acaba morrendo. Então por várias vezes ele vai morrer. Ela vai ressuscitar ele, mas não importa. O importante é completar a fase de rota. Chega lá eu quero que todo mundo morra. Já que quem vai fazer o serviço aqui é o Níquel mesmo. E também, obviamente, que se você botar mais dois bonecos e você vai botar, esse vídeo aqui é só mostrando pra vocês que dá pra fazer com três mobs. E isso aí vai influenciar bastante no seu tempo de run. A grande sacada aqui, e depois eu vou explicar pra vocês com mais detalhes, que esse Níquel ele tá de Vampire. E, bom, ele bate em relação a defesa, né? Então se você põe aí mais dois mobs, pode ser qualquer mob full determination, ele vai ter mais dano. Obviamente vai completar isso daqui muito mais rápido. Eu tô focando direto no boss. Porque eu tenho status que me segura e eu consigo fazer isso. Caso você esteja ali na risca, faltando pouco pra matar o boss e tá morrendo, a minha dica é o seguinte. No modo de batalha, seleciona todos os totens, não importa a ordem. Coloca todos os totens pro Níquel, pro seu time focar, no caso, o Níquel vai focar. E, por último, você marca o boss. O que que acontece? Como ele tá de Vampire, e se você não tiver um nível de runas que eu coloquei aqui, Quando ele bater no totem, o totem tem menos status. Ou seja, ele vai dar mais dano no totem do que no próprio boss. Aí ele vai se curar um pouco mais. O problema disso é que essa run vai ficar um pouquinho mais lenta. Mas, ainda assim, ela vai fazer no automático. E isso aí eu te garanto. Aí você fala, CJ, eu posso substituir o Níquel? Eu vou primeiro te falar assim, até pode, mas, poxa, é um mob 3 estrelas. Se você não conseguir ter um Níquel aí na sua conta, meu Deus do céu, tá complicado. Desiste do labirinto réu. Mas, sim, existem somente dois mobs nesse jogo que fazem esse trabalho. O melhor de todos é o Níquel, por incrível que pareça. Mas, tem outro mob que também solo isso daqui, que é a Croma. Aí você fala, ah, CJ, eu tenho a Croma, vou usar a Croma que é melhor. Não, a Croma não é melhor. Ela também faz. Só que o Níquel faz mais rápido, porque o Níquel, ele tem Death Break. Ou seja, é mais fácil você runar um Níquel, apesar da Croma ter status base melhor do que ele, do que você runar uma Croma, porque vai demorar mais. Ela vai ficar mais dependente da Vampire e vai ter que colocar mais status nela, mesmo ela ter uma status base melhor, ter a passiva dela e tudo mais, redução de dano, blá, blá, blá. Mas, é mais fácil ainda fazer com o Níquel, mesmo que você tenha uma a Croma. Como vocês percebem aí, o Níquel, ele fica bem safe. Se eu quisesse colocar ali, comprar aqueles dois slots com qualquer boneco. Quando eu digo qualquer boneco, que eu poderia botar um sapo chifrudo com só Determination Branca. Isso daqui faria muito mais rápido. Mas, a intenção do vídeo é mostrar para vocês que dá para fazer isso daqui com muito menos. Obviamente, como eu disse, você vai completar esse time com mais dois mobs, ao seu bel prazer. Você pode escolher qualquer coisa, porque não importa, porque vai chegar aqui. Ele morre, só por favor, não me coloque mobs extremamente tanques, muito mais tanques do que o Níquel. Porque a gente precisa que chegue aqui, os outros mobs levem mais dano do que o Níquel. Então, você pode botar mobs de fogo aí. Evitar um pouco de mobs de água, já que você pode botar um mobs muito tanque de água. E, às vezes, ele ter menos HP. E, na hora que ele pegar a reja, o Níquel morrer em vez do outro mob. Então, só um cuidadinho com isso. De preferência, runa esses mobs mais frágeis do que o próprio Níquel. Não importa o mob que você vai colocar. Se for só pra aumentar a defesa mesmo, defesa e também HP, você pode usar runas Determinations, runas Enchantments. Erran-se, no caso, né? Porque o HP aqui também influencia, já que se ele for muito papel em relação ao HP, ele pode acabar levando um hit kill aqui a qualquer momento. Então, não vai fazer um Níquel aí com 2k de HP. Um minimozinho ali de 10, entre 12k, dependendo do seu nível de totas, já faz. Como vocês estão vendo aqui, 3 mobs é o suficiente. Faz de boa na lagoa. E eu vou mostrar pra vocês e explicar como chegar nessa fase aqui, que status você precisa. Novamente aqui com nossos 3 mobs, vamos começar a falar do estrela do time, que é o Níquel. Como eu disse, eu botei Vampire nele. No caso, eu runei de Vampire e Guard. Esse daqui são os status que eu fiz pra fazer safe com um set, na verdade, com 3 sets Determination. Eu vou mostrar pra vocês a McKenna, ela tá Full Determination. Ele tá com 1735 de defesa, 12k de HP. Isso é bem importante. E sim, se você conseguir puxar um ataquezinho, ajuda, faz mais rápido, ele se cura mais. Todo mob que bate em relação à defesa, na verdade, todo mob desse jogo que bate, mesmo que o multiplicador seja defesa, seja HP e tudo mais, ele também tem por trás um multiplicador de ataque. É obviamente que você não vai runar isso daqui Full Attack, porque você vai perder o multiplicador maior, que no caso é o de defesa. Mas ataque também faz diferença, principalmente pra primeira skill dele, que é a que ele vai mais usar. Então, se você nos seus outros bonecos quiser colocar tem um fight, não recomendo tanto, porque o ataque base dele é bem capenga. Então, investe em ataque, talvez você quiser, em artefato. No caso dos meus artefatos, eu botei um de defesa e um de death. E eu também vou explicar sobre o artefato. Coisas que você deve levar em consideração em relação ao níquel. A defesa, obviamente, é o mais importante, é aonde ele vai dar dano. O HP também é extremamente importante, é aonde vai fazer ele sobreviver. Taxa e dano crítico é extremamente importante. O ideal da taxa é ter 85% pra garantir que ele nunca erre o crítico. Mas vamos lá, estamos com 82%, estamos bem próximos ali na margem de erro do IBGE. Se puder também aumentar a precisão, é bom porque ele dá death break. Isso acaba ajudando bastante no boss. Uma coisa no níquel que não faz diferença, não é importante. Isso se você completar aqueles dois espaços para limpar a rota, que é isso daqui, speed. Você pode, pra esse time, fazer o níquel com zero de speed e focar em outros status. Ele não vai fazer basicamente nada na fase de rotas, por isso mesmo você vai levar mais dois bonecos pra limpar aquela fase de rotas. E chegando no boss, a speed dele não tem importância, já que o turno é contado. Então tá com dificuldade aí de runar o níquel. Esquece speed, não precisa se preocupar com isso daqui. A menos é óbvio que você queira fazer o que eu fiz aqui, fazer o boss com três mobs. Esse níquel tá runado de defesa, dano crítico e defesa. Essas daqui são as runinhas dele. E os artefatos aqui vão influenciar bastante. Eu não tô com artefatos perfeitos, mas status que você vai procurar é death mais em proporção ao HP. Então você vai procurar esse atributo. Um atributo que é muito importante, eu acho que eu não consegui colocar nele, que é dano crítico em relação à defesa. Tem aqui, def? Não, não tenho. Outro atributo que é interessante é dano contra fogo. Isso é bem interessante também. Dano recebido de fogo também é importante se você não conseguir. Deixar aí o seu níquel mais tanque. Então no artefato você puxa esse atributo, já que você vai acabar levando menos dano do boss. É sempre mais importante bater mais do que levar menos dano, já que a gente tá com uma vampire. A vampire, como vocês sabem, eu preciso dar dano pra poder me curar. Quanto mais dano eu dou, mais safe eu fico. Artefatos, o ideal pra ele é você botar dois artefatos de HP. Repare que o HP base dele não é bom, então ele escala muito bem com isso daqui. Mas eu não tinha essa opção e eu já tinha pego um HP bem interessante, então eu acabei colocando um dos artefatos de death. Se tiver um artefato de ataque também não faz mal não. O níquel tá explicado, são esses os status, tirando a speed que você não precisa ter. O meu tem, então se eu quisesse fazer aí com mais dois mobs, eu poderia colocar ele até mais bem runado. Agora a gente vai pro outro mob que é a McKennie. A McKennie eu meti full determination, eu coloquei ela level máximo, mas isso porque, como eu disse, eu tô levando só três mobs. Então eu preciso dela pra poder garantir que ela vai ressuscitar o níquel caso ele morra. Exuscitar meu vermo, caso ele morra antes de terminar a fase de rotas, já que é ele que tá limpando a fase de rotas. Então eu dei um grauzinho nela. Mas no seu caso, novamente, você vai completar com mais mobs ali que vão limpar essa fase de rotas. Essa McKennie, ela pode tá do jeito que você pegou no jogo aí, sem despertar, só quatro estrelas na level 1. Você pode colocar full determination branca, ela não precisa de status nenhum. O que você precisa é que ela carregue determination pra te ajudar nos status de defesa. E, obviamente, você precisa ter essa linda habilidade líder aqui de 40% de defesa para móveis de água. O boneco que substitui a McKennie, nesse caso, seria o Shaw. Mas como eu quis fazer um time farmável, vamos colocar uma McKennie aí que dá pra você pegar no mapa sem ter um Shaw como eu fiz no vídeo anterior. E aqui a linda do Shaw é 10% a mais de defesa. O Venomon aqui, que é o terceiro mob, no caso, nesse time, não importa qual mob que você leve. Eu só quis trazer aqui uma opção de mob farmável. Mas, por exemplo, se eu não fosse fazer ele com mob farmável, eu ia botar um Poseidon aqui, por exemplo. Me faria muito mais rápido nessa fase de rotas. Mas, por exemplo, o Veromus faz, a Lapis faz, mas eu tentei fazer com a Lapis, ela derpa mais do que o Veromus. Mas você pode colocar qualquer Dat5 que você tem aí, pode botar um Veraz, pode botar uma Rica, pode botar um Belenus. Qualquer mob que te faça chegar lá no boss, porque no boss não importa os outros mobs que você levou pra fase de rota, que você quer que todo mundo morra e deixa só o Nickel lá mesmo. E, basicamente, meus queridos, é só isso. É só você upar o seu Nickel aí, bota a Vampirezinha e o resto aí é por conta de vocês. Obviamente que a gente precisa ali da McKennie por causa da Lira e também carregando as Determinations pra te ajudar bem mais. Os outros dois bonecos, você pode botar dois sapos chifrudos com Determination, que vai fazer também. Ou mesmo seus Nat5s pra garantir a fase de rotas mais tranquila. Obviamente, se te falta Totem, te falta Status, os dois mobs que você vai colocar aqui, você vai jogar Determination neles também. Pode jogar Erranse, que vai aumentar o HP de todo mundo. Obviamente também da Armadura. E não tem muito segredo. E também, obviamente, um 3 estrelas. Por favor, meus amigos, deixem a segunda e a primeira Full Skill. A Armadura de Fogo é farmável no mapa. Então, se você caso não tem aí, dá pra fazer um mapinha lá. Não lembro qual, mas você vai encontrar. E você farma lá a Armadura de Fogo e deixa tudo aqui Full Skillzinho. Mas então é isso, meus amigos. Esse aqui foi o videozinho de hoje. Novamente trazendo aí um Boss Labirinto. Eu ainda vou fazer o último Boss, mas eu já aviso. Eu já testei muita coisa, eu já upei muito boneco. Mas, infelizmente, o Boss de Vento não existe nenhum boneco no jogo que countere ele como a gente consegue fazer com o de água e consegue fazer com o de fogo. Eu vou trazer um time free to play, não é exatamente farmável, que também faz no alto o time que eu uso. Mas os mobs que solam aqui, acabou. Eu ainda vou fazer mais um vídeo com o Boss de Água. Tem um mob que tá na minha cabeça que eu tô doido pra testar. Eu acho que vai dar boa. Ele tem um funcionamento parecido com o Nick. Eu vou deixar aí nas nuvens pra você. Ele não é farmável, mas é um mob bem acessível de você ter. Se funcionar, eu trago um vídeo também de uma segunda opção pro Boss de Água de um outro mob que sola lá também como o Shao faz e como o Hakune faz. Só que eu vou levar um mob que faça isso bem mais rápido. Obviamente isso vai funcionar porque eu ainda não testei. E é claro, né, que se você gostou desse vídeo, isso daqui foi útil pra você. Deixa aquele comentário, like, favorito e compartilha com seus amigos. Que tudo isso ajuda bastante o canal da Kela Subidinha. Um muito obrigado a todos. Eu vejo vocês na próxima e fui! Eu vejo vocês na próxima e 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 eu vejo vocês na próxima.